O Jenny, eu tinha uma pergunta para te fazer, mas acabei de ver uma pergunta aqui do Edson Amaral aqui no chat. Ele pergunta o seguinte, ele quer saber se na sua visão um maior aumento na taxa de juros americanos deve haver uma fuga de capital da Bolsa Brasileira. Realmente, quando a taxa de juros americana sobe, isso tende a atrair o fluxo de investidor global. Apesar de tudo, os Estados Unidos acabam sendo o mercado mais líquido, o mercado mais defensivo, o mais seguro do mundo todo, então isso deve atrair sim um pouco de investidor global. Mas, quando você olha no relativo, os Estados Unidos estão subindo juros em 0,25%. A gente está a 12%. Então, o diferencial de juros continua muito alto. E aí também tem um pouco de preocupação com a taxa de juros subindo lá fora. O FED, o Banco Central Americano, está começando a subir os juros agora, enquanto a gente já está próximo ao fim do ciclo de alta. Então, acho que no relativo, a gente continua ainda com uma Bolsa ainda atrativa para investidores globais procurando rendimento. A gente tem taxa de juros bem mais alto do que nos Estados Unidos. Mas, óbvio, que eu acho que se entrarmos num cenário de crise global, recessão global, que não é o cenário base ainda, os investidores globais tendem a ir em direção ao dólar, em direção a títulos americanos, que são considerados os mais seguros do mundo.